Excelentíssimo, Sr. Presidente, vereadores, vereadora, assistente aqui presente, quem nos assiste pela internet, meu boa noite. Sr. Presidente, eu costumo sempre dizer que nosso município caminha certo, sim, mas que saúde nunca foi prioridade do nosso município. Vejo aqui vereadores da base elencando eventos e a nossa saúde é o que mais a população grita e solicita e mantém no rumo errado, rumo esse que a gente fica precisando estar aqui, vereadores, dando todos os dias, pessoas nos procurando para pedir um remédio para atender pessoas com problemas psíquicos, que nosso município está cheio, Sr. Presidente, de pessoas com problemas psíquicos e pessoas que precisam estar tomando remédio controlados e, às vezes, vai ao CAPS, chega lá, solicita, faz a sua inscrição e, ao invés de darem a quantidade exata de medicação, ficam dando a medicação pela metade. E as pessoas ficam sofrendo no dia a dia, principalmente as pessoas que têm problema de epilepsia, que necessitam dessa medicação para poder controlar. E, na última sexta-feira, quinta-feira e sexta-feira, aconteceu um fato lá no Barata, inclusive eu pedi até o apoio do vereador André, que ele pudesse ir comigo na secretaria. Na sexta-feira eu fui buscar a secretaria de saúde, às 14 horas já estava fechado. A secretaria, parece que o prefeito liberou o serviço de alguma em secretaria ou de todas. E, nisso, a gente fica à mercê hoje, continuo buscando para que essas pessoas possam ter a dignidade de poder sobreviver, mesmo com sua enfermidade, mas que possa caminhar dignamente. Então, senhor presidente, eu peço ao chefe do Poder Executivo, que dê um puxão de orelha na parte da saúde, para que o ano vindouro seja um ano que nós possamos, não só estar aqui falando de festividades, e sim das ações, e sim do gargalo, do que nos afringe, que, no caso, que eu estou citando hoje, como a saúde. Eu também parabenizo as contas do prefeito, que veio nessa casa no dia de hoje, porque, assim como falei, mediante ao Tribunal de Contas do Estado ter aprovado, eu não seria leviando de vir aqui e arrumar nenhum tipo de problema. Se reprovasse, eu reprovaria também, assim como os fiz em outrora. Eu desejo que o ano vindouro, por mais que seja um ano político, que façam políticas públicas da cintura para cima, senhor presidente, não da cintura para baixo. Que possam jogar limpo toda a dignidade aqui presente e os demais postulantes aos cargos eletivos. E que nós possamos abraçar a causa que se chama Conceição de Macabu. Isso seja no social, seja na educação, seja na saúde, senhor presidente. Que são pastas de suma importância para o crescimento do nosso município. Eu desejo a toda a população de Conceição de Macabu, junto com o chefe do Poder Executivo, seus familiares e aos funcionários públicos, tanto desta casa como da Prefeitura Municipal, um ano repleto de paz e amor, harmonia, entendimento. E que nós possamos ter um Natal abençoado. O Natal, ora visto, que para mim sempre foi uma data... Concedemos dois minutos, vossa excelência. Uma data muito triste, senhor presidente. Porque às vezes, quando criança, a gente acha que o Natal é para ganhar presente. Mas o Natal foi o nascimento de Cristo, onde a dificuldade foi enorme para o nascimento do Messias. E quando foi nascer, não podia nascer, porque a procura, a busca de sacrificar aquela criança era enorme. Então, ele veio como Redentor para trazer paz à humanidade. E assim, eu peço a esta casa e ao Poder Público como um todo, ao Poder Executivo, que tenha harmonia, que faça as políticas públicas da cintura para cima e não da cintura para baixo. Fiquem todos aqui com Deus e tenham uma boa noite a todos, senhor presidente. Muito obrigado.